Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prus terá de devolver R$ 11,25 milhões a cofres públicos. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, desaprovou por unanimidade a prestação de contas do Partido Republicano da Ordem Social, Prus, referentes ao ano de 2016. Com o resultado, o Tribunal determinou ao partido que devolva R$ 11,25 milhões ao erário, bem como o recolhimento de R$ 404,15 mil em recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional. Segundo o TSE, entre as irregularidades nas contas do partido estão a compra de uma aeronave, por valor superior a R$ 400 mil, e de máquinas e materiais para a montagem de uma indústria gráfica, no valor de quase R$ 4 milhões. Foram também apontadas irregularidades com relação a imóveis e despesas de viagem, além do alto valor das irregularidades. O plenário também constatou a falta de aplicação pela sigla do percentual mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, e determinou a aplicação de R$ 699.848,82 nessas ações de incentivo, a partir das eleições subsequentes, informou o Tribunal por meio de seu site. Na avaliação do relator da matéria, ministro Sérgio Banhos, as irregularidades e impropriedades verificadas nas contas do partido são extremamente graves e aptas a justificar a desaprovação, não sendo possível a verificação da lisura, da transparência, da economicidade e do zelo na aplicação dos recursos públicos. Contatado pela Agência Brasil, o PRUS informou que as contas de 2016 foram prestadas pela gestão anterior, a qual for afastada pela justiça justamente em razão da temerária administração da verba pública, destinada às atividades partidárias, inclusive com aquisição de móveis e aeronaves para uso pessoal. O partido acrescenta que tem adotado uma postura rigorosa quanto ao dispêndio de recursos públicos, e que tem cooperado com a justiça eleitoral para esclarecer os fatos. Saiba mais mais Nova Montana, terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do som mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais May. A agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.